Os flagrantes vêm de diferentes regiões do estado. Repare nas imagens que as chamas de queimadas chegam bem próximas de postes, redes elétricas e de alta tensão. Bastante fogo aqui ainda. Está bem crítica, a gente acionou os bombeiros, está controlando aqui o incêndio dentro da subestação. De acordo com a concessionária de energia elétrica de Goiás, os estragos não são causados apenas pelo fogo. A fumaça produzida pelos incêndios carrega impurezas, fuligem e outros materiais que prejudicam os cabos e isoladores instalados nos postes e são fundamentais para o funcionamento do sistema elétrico. O que a fuligem faz? Ela se acumula em cima de isoladores, ela se acumula lá na nossa rede, de forma que ela também tira a isolação do nosso isolador que está ali. Ela perde essa isolação que pode garantir, que garante a segurança. E aí pode houver o rompimento de cabo ou até mesmo a falta de energia para todos os clientes que estão lá. Quando uma queimada atinge a rede elétrica, o centro de operações integradas da concessionária é acionado. E a partir de alertas emitidos, equipes podem fazer manobras à distância para diminuir o impacto da interrupção de energia aos consumidores. Enquanto isso, técnicos são enviados ao local do incêndio para iniciar o serviço de reconstrução do trecho danificado. É aqui no Centro de Operações Integradas que é feito o monitoramento das queimadas em todo o estado de Goiás. De janeiro a agosto deste ano, foram registrados 150 focos de queimadas que interferiram na rede de energia elétrica. Um aumento de 90% em relação a todo o ano passado, quando foram registrados 71 focos. O gerente do Centro de Operações fala sobre a importância da conscientização para evitar as queimadas próximas da rede elétrica. Não faça uma pequena fogueira próxima, dentro da sua casa, dentro de um terreno controlado, porque ali pode subir uma abraça, o vento levar e ela cair numa área e aí você pode perder o controle desse incêndio.